Você está pensando em comprar a criptomoeda Polygon, a conhecida como a Matic e não sabe como? Hoje eu vou mostrar a você como comprar essa criptomoeda Polygon. Pois a Polygon é uma criptomoeda que tem ganhado cada vez mais destaques no mercado, graças às suas características inovadoras ao seu potencial de valorização. Então, se você ainda não sabe como comprar essa moeda, não fique preocupado, porque eu vou explicar tudo o que você precisa saber para começar a investir. Antes de mais nada, então é importante lembrar que investir em criptomoedas envolve risco, então faça suas próprias pesquisas, invista apenas no que você pode perder. Dito isto, a Polygon é uma criptomoeda que tem atraído muitos investidores, pode ser uma plataforma na blockchain da rede da Ethereum, com um desempenho. Ela é uma das alternativas da Ethereum que tem as taxas mais baixas e que tem umas transações muito mais rápidas. E para comprar a Polygon, você precisará de uma conta em uma exchange, que é a Negocie Cripto. Há várias opções disponíveis, como a Binance, Coinbase, EpoCoin e entre outros, mas no vídeo eu vou mostrar como comprar na Binance, que é a Binance, por ser uma corretora que tenha taxas mais baixas e a mais segura. Então eu vou mostrar o passo a passo de como criar a conta, como depositar e como comprar a criptomoeda Matic. Então, se você quer saber como comprar, fique conosco até o final deste vídeo. O link da Binance da corretora que eu vou mostrar vai estar aqui abaixo do vídeo. Então não se esqueça, depois, se gostar, de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, para que venha trazer conteúdo para você sobre criptomoedas. Estou aqui no site da Binance, esse aqui é o site oficial da Binance, que é a Exchange que eu tenho falado aqui para vocês. É aqui que vocês vão comprar e vender qualquer outra criptomoeda. Pode ser a Matic, essa que você está querendo, pode ser qualquer outra criptomoeda. Porque aqui dentro da Binance, você consegue encontrar mais de 500 criptomoedas que você tem listado aqui. Bom, mas olha só, mas como você é iniciante, então para iniciante, como a pessoa gosta de estar comprando, tem mais facilidade no celular, às vezes a pessoa não tem um computador, então o tutorial que eu vou passar aqui para você de como comprar a Matic vai ser pelo celular, tá? Mas o mesmo procedimento você pode estar adaptando também pelo computador. Então eu vou aqui, eu vou acessar aqui a parte do celular, tá? Vou pegar aqui o meu celular, tá? Lembrando que essa conta que eu estou fazendo com vocês é uma conta educacional, tá? Somente para trazer esse passo a passo aqui para vocês. Então, o que eu preciso fazer para estar comprando a criptomoeda da Matic? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é criar a sua conta. Então acessa o link, está aqui abaixo do vídeo, para que você venha acessar a sua conta. Quando você acessar a sua conta, vai pedir para que você venha colocar os seus dados pessoais, tá? Então você coloca os seus dados pessoais, e aí, pô, questão de segurança, como uma exchange da Binance, qualquer outra criptomoeda, outra exchange, ela funciona como se fosse um banco. Então tem que ter os seus dados ali, por causa de questão de segurança. Então, você coloca os seus dados, coloca ali as suas informações pessoais, e se pedir alguma documentação de enviar a foto da identidade, você envia. Então tem todo esse processamento. Isso vai depender de qualquer corretora que você for querer comprar a criptomoeda, vai pedir isso de você, então já fique ciente que todas as corretoras você tem que passar por essa fase. Então isso é muito bem simples, então você se cadastra, bota o seu dado e cria a sua conta normal. Qualquer como outra conta, banco digital, qualquer outro banco aí, beleza? Então, se cadastrando, você vem aqui no seu celular, você acessa aqui a conta da Binance, tá? Vou acessar aqui no meu aqui. Então aqui na sua conta aqui, deixa eu só trazer aqui mais pra cá, pro lado aqui. Então, criando a sua conta, você vai se deparar com esse painel aqui, ó. Essa aqui é a conta da Binance, mostrando aqui pelo celular pra vocês. E aí, você criou a sua conta, e agora qual é o próximo passo que você tem que fazer? Você tem que depositar dinheiro dentro da sua conta da Binance, tá? Então, pra fazer isso, você vem aqui em Carteira, aonde tá vendo aqui, ó, deixa eu dar pra mostrar aqui, ó, aqui. Você vem aqui em Carteira, clica aqui em Carteira, e logo em seguida você vem aqui, ó, você vem primeiro aqui em Depositar. Clica aqui em Depositar, tá? Aí vai aparecer aqui vários tipos de moeda. A moeda que você vai ter que depositar é Real Brasileiro, que é BRL. Então, você procura aqui, abaixo aqui, então se eu ver aqui, ó, temos aqui, ó, BRL, que significa que é o Real Brasileiro. Então, você clica aqui no BRL, significa que você quer depositar Real daqui do Brasil, certo? E aqui, logo em seguida, vai pedir pra você aqui, ó, duas opções. Você tem a opção de você fazer um depósito no PIXO, e tem uma opção de você fazer um depósito dentro da sua conta aqui do TED. Então, você vem aqui, escolhe aqui, deixa PIXO normal, tá? Deixa aqui PIXO, aí aqui em cima aqui você coloca o seu valor, aqui em cima você bota o seu valor, por exemplo, aqui, se eu colocar aqui, aí você pode colocar um valor aqui disponível aqui. Deixa eu só entrar aqui, você insere a criptomoeda, né? Você clica aqui, BRL, tá? E vai aparecer aqui pra você e seleciona aqui BRL, tá? Que já tá, deixa BRL normal, PIXO, ok, você dá um continuar. E logo em seguida vai aparecer aqui pra você quanto é que você deseja depositar dentro da sua conta, da Binance, tá? E você vem aqui e você coloca um valor de quanto que você quer, por exemplo, aqui uns 50 reais. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem aqui uns 50 reais, dá um continue, bota uns 50 reais aqui e continua aqui. Aí vai estar gerando pra vocês aqui o código do PIXO, tá? Aí gerou aqui a chave pra vocês, tá? Aqui, ó, gerou aqui a chave, lembrando aqui. Então você vai ter que pagar com o QR Code, tá? Então se você quer um PIXO do QR Code, você pode estar copiando aqui também a numeração, tá? Lembrando que esse PIXO que você vai fazer, esse PIXO tem que estar no seu nome, na sua própria conta bancária. Se você enviar PIXO que seja no nome de uma outra pessoa, vai dar erro. Esse PIXO vai voltar pra sua conta e você não vai conseguir depositar dentro da sua conta da Binance, tá? Então primeiro você coloca dinheiro. É assim que você faz. Faz o PIXO aí por QR Code e logo em seguida, em questão de segundos, já cai esse dinheiro dentro da sua conta. Bom, sabendo disso, agora qual é o próximo passo que você tem que fazer? É comprar a criptomoeda da Matik. Então vamos voltar aqui, vamos lá pra tela do início. Vamos dar o início aqui, vamos voltar. Tá aqui no início aqui do aplicativo, assim que você entra, ele vai aparecer dessa forma aqui pra você. E logo em seguida, você agora vai comprar. Te ensinei a depositar, agora você tem dinheiro na sua conta e agora você vai comprar. Pra comprar, você vem aqui de novo, vem aqui em carteira, clica aqui em carteira. E logo em seguida, em vez de depositar, você vem aqui, ó. Comprar. Porque você quer comprar a criptomoeda. Mas como que você... Aí aqui ele oferece pra vocês transações P2P, que é pra pessoas, pra pessoas. E aqui temos que você pode também comprar a criptomoeda no cartão de crédito, direto no cartão de crédito. Mas aqui nessa opção, o mais fácil de você fazer é, voltando pro menu, tem aquelas opções pra vocês. E você volta aqui no menu de novo e você vem aqui em mercado, tá? Você vai comprar agora a criptomoeda da Matik. Vem aqui em mercado, clica aqui em mercado. E logo em seguida, você vai agora escolher qual é a criptomoeda que você quer. E aqui, então, eu venho aqui na aba de pesquisa e aqui eu coloco Matik, tá? Matik Compad BRL. Você coloca BRL. Aí vai aparecer aqui pra gente, tá? Então nós temos aqui, ó, Matik BRL. Por quê? O que significa? Que você quer comprar Matik com BRL, com real brasileiro. Então, clica aqui em Matik, tá? E aí em seguida aqui nós podemos agora comprar. Então agora aqui abaixo aqui, ó, você pode comprar e agora você pode vender. E pra comprar, o que a gente tem que fazer? Clicar aqui em comprar a Matik. Clicando aqui, lembrando, olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, Matik BRL, que eu quero comprar Matik com dinheiro real brasileiro. E aqui em seguida você vem aqui, ó, Ordem Limite. Clica aqui em Ordem Limite e você vai clicar aqui, ó, Ordem a Mercado. Por quê? Porque você quer comprar a Matik com preço atual, com preço recente que está hoje. Então clica aqui em Ordem a Mercado e logo em seguida, aqui em cima aqui, ó, você vai inserir de quanto que você quer comprar de Matik. Então você clica aqui. Como você depositou R$50,00, que foi o exemplo desse vídeo aqui, então você vem aqui e digita aqui R$50,00, tá? Coloca aqui R$50,00, tá? Aqui vai dar saldo insuficiente porque aqui é uma conta educacional, tá? Então você clica aqui R$50,00, clicou aqui R$50,00, você aperta esse botão aqui comprar Matik, tá? E pronto! Você clicou aqui nesse botão aqui, agora você já tem R$50,00 de Matik na sua conta da Binance. Então é muito simples e muito fácil, é dessa forma que você vai comprar usando o seu celular, tá? Agora aqui, para notebook, para notebook e computador, é muito simples também. Você vai e faz o processo tudinho bacana. Então não tem mistério, é muito simples. Escolhi a Binance para você porque a Binance, ela é uma das corretoras mais confiáveis, mais seguras. Ela é a pioneira do mercado, então ela traz mais confiança, mais confiabilidade, porque criptomoeda envolve risco. Você sabe que isso é muito arriscado, o mercado é muito volátil. Então a Binance é a melhor corretora que eu possa indicar para você desde 2016 que eu tenho invertido em criptomoedas, tá bom? Então se esse conteúdo foi útil para você, então já deixa aqui o seu gostei, o seu joinha para ajudar o canal. E se você quer aprender sobre mais criptomoedas, então você se inscreve no canal para receber mais conteúdo aí na sua tela. Então um forte abraço e tchau!